É certeza. Mãe é mãe, né, cara? Dia das mães aí. Mãe, te amo, ó. É, André, tipo... Você já foi dono de bar, né? Sócio, proprietário de bar. Qual que são os pontos, tipo, positivos e os negativos, assim, de ter um bar? Porque eu vejo, assim, que o negócio... É que eu nunca vivenciei ter um bar. Mas eu acho que uma das paradas mais foda é que enquanto os outros estão se divertindo, você tá trabalhando, né? Então, cara... Boa pergunta. É... Eu comento assim. A primeira... A primeira questão é a família toda estar envolvida. Então, vamos dar um exemplo clássico, não só de bar, mas... De gastronomia, lá do maior restaurante da América Latina, que é o Madalus. A família toda trabalha no business, né? Tem o Quintana, dos nossos amigos Fabrício e Gabriela. O casal trabalha na operação gastronômica, né? E o revés, o grande revés do bar, na minha opinião, é essa. De você realmente ter que abrir mão de eventos sociais com família, aniversários e outros eventos para você tocar o teu negócio. Mas é um... É uma coisa de propósito, né? Sim. E... Só que o ponto positivo, por um lado, é que sim, você serve a galera. Então, você conhece muitas pessoas. E... Então, para mim, a premissa básica do bar é que a família do dono tem que estar envolvida. Tem que estar muito engajada no negócio. Um dos motivos que, para mim, não é que nem não deu certo. Eu não quis. A minha esposa é bancária. Trabalha das oito às seis. E aí, enquanto ela trabalhava, eu ia... Eu já trabalhava, porque eu trabalhava em dois turnos também na época. Tipo o Július, né? Do Todo Mundo, eu queria ter três empregos. Mas, vamos dizer que eu tivesse só o bar, e eu via nos caras que eram meus parceiros, meus vizinhos, que a gente tinha um espaço gastronômico lá, que os caras eram imbuídos naquilo, né? Então, é o famoso ditado que nunca vai ser... É... É... Nunca vai sair de moda. Que o olho do dono que engorda o gado. E daí, quando você pega uma fazenda que cresce, ele tem um capataz. Tem um gestor que trabalha e que o cara confia. Que aí, a operação de bar tem tudo isso. Abertura, fechamento de caixa. E, cara, infelizmente, são pessoas, como eu falei, né? Casos e casos. Aí, o próprio, eu falei do exemplo do Madaloso. O Madaloso teve um caso que um garçom levou uma máquina de cartão de casa. Daí, na hora do cliente passar a conta, ele... Sabe? Então, o bar tem tudo isso. Tem que estar em cima. Uma... Uma... Uma...